PELO BEAT POR ROLA ME ROLLES Só de pirraça que as horas to vendo no iPhone Eles falando frustrados to rindo de long 26 lobos, guarau, levando a machão Boot da Nike, Zircon, jaqueta e ciclão Só de pirraça que as horas to vendo no iPhone Eles falando frustrados to rindo de long 26 lobos, guarau, levando a machão Boot da Nike, Zircon, jaqueta e ciclão Quanto cêsão, diz como se sente quando aperta minha mão Vai pros guzão, vai pros bundão Trabalhando queso, não quero falação Trabalhando muito pai e mãe, traz irmão Sinto com os amigos, guarda sua emoção Nunca tô sozinho, é muita proteção Ela quer meu dica e desamarra o cordão Tudo isso é dela, tava junto na ação Adoreço até minha vida, meu dinheiro, minha home Adoreço tá comigo, hoje gastando uns dão Vem cá fuder comigo, me seguem no farão Largo algumas coisas pra ser rico Disfarçando a forma que me sinto O que me importa hoje é só grana no bolso Roupa cara em tudo que me visto Rio nenhum em hotel de executivo Motorista leva onde eu preciso Muita blunt cheio de plantinha, cara É o que desejo pros amigos Eu passo a frente, eu passo pente Eu destravo e agarro o que meu por semente Rima quente Carrego o sarcasmo que minha mãe me deu dentro do ventre Os bucha fica em choque, nós é diferente Facilmente estourando o guilhante, sendo referência Olha meu roller Só de pirraço que as horas tô vendo no iPhone Eles falando frustrados, tô rindo de long 26 lobo, guarau, leveira, machão Boot da Nike, Zircon, jaquete, ciclão Ciclão Só de pirraço que as horas tô vendo no iPhone Eles falando frustrados, tô rindo de long 26 lobo, guarau, leveira, machão Boot da Nike, Zircon, jaquete, ciclão If you don't know me, nigga Open your eyes when you see me, nigga 25 I can't fly, nigga Treinando flow, carreirando a gringa Tocando a playlist da sua milha Eu derrama salsa, meu tripe é rima O Brasil já sabe meu nome e minhas linhas Meu time não para, nós partir pra cima Assusta na pista tipo de um Sina Não aceita ideia, quem fode nas linhas Outro cigarro que se tá na gimbal Fumando outro beck e seguindo na minha P.K. Olha meu road Não vi isso pra mim nem nada Sabe quem sou Meu mundo ainda não sendo nada Cê perdi o vol Mano é que eu nasci pra isso Isso nada me tira Porra, eu vim do santo Isso é uma história que cê não conhece A minoria dos meus aqui cresce Mas eu saí da lama, por isso eu canto Rex, o que os moleque merece Baby, antes a grana eu já tinha essa web Mas nem tudo é só isso Porque eu revivi Cada dia aumenta, meu bolso é um zoo Eu sou líder, sou um lobo Não posso voltar pra quebrar sendo um bro Mas se tu sentir o baque, não vai querer outro Gasta um bloco de cem, logo imprime outro Eu tô me acostumando pra me ensinar no Assim cuido de quanto cê é meu road Fala meu road Fá de virrasque as horas, tô vendo no iPhone Eles falando filtrados, tô rindo de long 26 louco do Guaral, levei na minha show Boots da Nike Zircon, jaquete ciclão Só de virrasque as horas, tô vendo no iPhone Eles falando filtrados, tô rindo de long 26 louco do Guaral, levei na minha show Boot da Nike Zircon, jaquete ciclão Tchau 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 Tchau